No ano passado eu me propus um desafio e gravei um vídeo sobre isso, que é fazer um paralelo entre workflows e álgebra relacional. E eu estou retomando esse desafio esse ano com novos exemplos, novas ideias, etc. E por que existe esse paralelo? A ideia aqui é mostrar que os princípios da álgebra relacional, elas podem ser expandidas para qualquer tipo de aplicação que lida com dados, que manuseia dados, além dos bancos de dados. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de bancos de dados que eu dou na Unicamp. A ideia desse vídeo especificamente é ampliar um pouco alguns princípios que a gente tem estudado sobre álgebra. Então, para poder trabalhar com esse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o workflow. Na verdade, eu não pretendo mostrar tudo de workflows. Aqui, esse é um tema amplo. Eu vou mostrar umas playlists onde eu mostro vários detalhes para quem se interessar pelo tema. E especificamente, eu vou mostrar o workflow de uma área chamada análise de dados. Eu vou falar um pouquinho sobre o Orange, que eu vou entrar em mais detalhes nesse vídeo. E vou mencionar o ECA, que também é um workflow para análise de dados. Então, o Orange é um sistema de workflows que está escrito em Python. E eu vou explicar daqui a pouco o que é o workflow. E a ideia deles é que você, interativamente, possa construir processos para fazer análise de dados. Tá certo? O ECA também, ele, na verdade, ele nasceu como um ambiente para você desenvolver coisas em aprendizagem de máquina. Tá certo? Ele tem uma arquitetura de plugins muito interessante para você colocar novos plugins de aprendizagem de máquina. E ele tem uma ferramenta de workflows também, mas eu não vou entrar em detalhes no ECA. Eu só mencionei para vocês saberem. O que vem a ser o workflow? O workflow é uma abordagem muito usada, né? Para quando você quer documentar e padronizar um processo, algum tipo de processo de análise ou de alguma outra coisa, que você quer que ele seja repetido. Então, você quer, de alguma maneira, fazer essa representação e o workflow é uma abordagem, tá? Ele não serve para representar qualquer tipo de processo. Ele é voltado, principalmente, para processos que lidam com o fluxo de dados que vai transitando entre tarefas. Então, ele tem o conceito de recursos, que são esses dados, esses que vão transitando, e as tarefas que vão processar esses dados. O workflow, ele é muito importante, porque ele vai te trazer possibilidades como reprodutibilidade, reuso, documentação. Aí, a gente vai ver na hora que a gente executar aqui. Essa é a representação básica de um workflow, né? Você tem essas caixinhas que representam atividades, que elas vão desempenhar alguma função de recuperar dados, processar dados, tá certo? E você tem essa setinha que significa um fluxo de dados que sai de uma atividade e vai para outra, tá? E você pode, se quiser, representar o artefato que está transitando, tá certo? E aí, você pode ir montando o que a gente chama de workflow, conectando essas atividades e imaginando que vai ter um fluxo e que vai passar de uma atividade para outra, para outra, para outra e assim por diante, tá? A representação, geralmente, não dá muita ênfase aos dados que transitam. É mais ligado às atividades e como elas se conectam, certo? A gente vai trabalhar com um sistema de workflows especializado em análise de dados. Tem workflows genéricos para várias coisas, tá certo? A gente vai ver um específico para a análise de dados chamado Orange. Como eu falei, está naquele endereço que eu mostrei naquele slide. Você pode baixar e instalar na sua máquina. E aqui, eu vou dar uma passada muito rápida no Orange, né? Então, vai ser rápida mesmo. Aqui está uma tela de trabalho do Orange, quando você abre, né? Então, esse é um sistema de workflows, ele é todo visual. Aqui à esquerda, a gente tem as caixas de ferramentas, que são coisas que você vai poder ir colocando no workflow, como a gente vai ver. Então, a gente tem o grupo de dados, visualização, modelo, ele agrupa tipos de tarefas que a gente pode ir colocando no workflow por funcionalidade, tá certo? E aqui tem uma área, um espaço onde eu vou construir o meu workflow, tá? Então, a ideia do Orange, basicamente, é que a gente vai poder pegar um item desse lado, daquela barra, e colocar nesse espaço do workflow. Por exemplo, eu vou pegar aqui um item, que eu vou explicar daqui a pouco, aqui em data, eu vou pegar um comma separated value, que eu já tinha explicado para vocês. É um item, é uma tarefa que vai dar acesso a um arquivo no formato CSV. Então, eu vou pegar ele e vou colocar aqui. Tá vendo que ele aparece aqui, como essa bolinha, quer dizer que aqui vai ser executada uma certa atividade. A gente daqui a pouco vai entender que a atividade está sendo executada. Eu posso pegar uma segunda atividade e colocar aqui, por exemplo, data table. E eu posso clicar aqui, puxar um fio e ligar as duas. Então, eu estou ligando o CSV ao data table, tá certo? Essa é a forma como eu vou construindo workflows no ECA. Daqui a pouco a gente vai entender o que são essas coisas que eu estou representando aí para vocês. Tá certo? Então, legal. Então, é isso. Quando você tem duas tarefas, como essa do CVS e da tabela, você imagina que são duas tarefas interligadas e que implicitamente entre elas vai transitar um conjunto de dados. Tá certo? E, por exemplo, aqui eu posso ligar mais tarefas e eu vou imaginando que esse conjunto de dados vai transitando de uma tarefa para outra. Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu posso fazer N combinações de tarefas para ir montando. Tá certo? Existe um pipeline, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Um workflow clássico que é para fazer análise de dados. Se você tem interesse nisso, tem outros vídeos que eu falo sobre análise de dados. A gente explica esses detalhes para vocês. Tá certo? Então, as coisas que você pode fazer no Orange, elas são organizadas em categorias. Elas são agrupadas. Porque você tem um monte de tipo de atividade que você pode colocar lá e pode combinar. Tá certo? Eu vou começar mostrando para vocês algumas dessas categorias. Elas... Mas antes de começar a mostrar, eu queria dizer o seguinte. A gente vai trabalhar com exemplos que você vai encontrar nesses links aqui. Cada um deles tem um negócio diferente. Isso aqui é um link do site da disciplina de ciência e visualização de dados em saúde. É uma disciplina que eu administrei várias vezes. Mas em 2021, tem uma edição de 2021 que vale a pena. Eu ministro com outras professoras. Eu ministrei esse semestre com outras professoras. Mas também já teve outros professores em semestres anteriores. E aqui tem muitos dados que a gente vai usar aqui. E tem vídeos interessantes que você também vai poder ver. Então, aqui estão vários diretórios onde tem dados que eu vou trabalhar. Ou exemplos de workflow. E eu tenho vídeos onde eu demonstro as várias coisas que você pode fazer em um workflow. Como é que você pode usar isso para análise de dados. Você tem... Esse é o canal do YouTube da disciplina de ciência e visualização de dados em saúde. E esse é um canal que eu tenho reunido vídeos que são ligados a workflow Orange e o ECA. Bom, então a gente vai agora começar a entrar mais no Orange. E vai começar a entender melhor como é que ele lida com os dados. Então, ele tem uma aba só de dados. E essa aba só de dados, ela reúne várias operações ou várias coisas que você pode fazer com dados. E uma delas é justamente o processo de acesso ao conjunto de dados. Então, vamos lá. Eu quero acessar aqui com vocês um conjunto de dados que eu mencionei no slide. Que estaria disponível. Então, eu vou voltar aqui. Eu vou entrar com vocês nesse site aqui. Que é esse DataSite for Health. Aqui. Tá certo? Então, ele vai abrir aqui o site. Aqui dentro eu tenho um data. Tá vendo? E nesse Data, eu tenho conjuntos de dados que eu posso querer trabalhar aqui dentro. Que a gente vai ver daqui a pouco. E entre eles eu tenho o do Zumbi. Que é o exemplo que a gente vai trabalhar aqui. Tá certo? Então, eu posso dar acesso a esse conjunto de dados usando esses componentes Data do Orange. Como a gente vai ver em mais detalhes daqui a pouco. Então, deixa eu ver. Ah, voltou. Certo? Então, Data é o conjunto de coisas que nos permite ter acesso a dados. Na hora que a gente começar a combinar as coisas, vocês vão entender melhor isso. Tá certo? Visualize é o conjunto de ferramentas para visualizar alguma coisa sobre esses dados que vocês estão trabalhando. Tá certo? Então, agora, a gente vai basicamente hoje trabalhar com esses dois grupos. Mas tem grupos que fazem muitas outras coisas. E vocês podem olhar outros vídeos meus. Aprendizagem de máquina. E mais outras coisas que vocês podem fazer com os dados. Mas hoje, eu quero dar foco na parte de álgebra. Essa parte de componentes que está aqui, na verdade, eu esqueci aí. Eu não vou falar de componentes. Tem um outro vídeo que eu falo dos três juntos. Nesse aqui, eu só vou falar de workflows e álgebra. Tá? É... Ok. Então, vamos... Aqui, nesse diretório, como eu falei, estão os dados do Zumbie Health. O Zumbie Health é um conjunto de dados que a gente vai usar como exemplo. Que tem... Onde eu crio um exemplo fictício sobre zumbis. Né? Que tem algumas questões de saúde que a gente quer tratar. Então, nesse conjunto específico que a gente vai trabalhar aqui do Zumbie Health. Eu tenho dados que são coletados de zumbis. Nome, tipo, e eu vou falar daqui a pouco sobre eles. Gênero, idade, altura, peso. E eu tenho uns dados aqui que são referentes a coletas de sangue e análises de sangue dos zumbis. Tá certo? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que tem três tipos de zumbi. Existem os zumbis biológicos. Né? Que a origem é algum parasita que infectou ele. Tipo, um vírus. Uma coisa. E ele se virou um zumbi. Tem o químico que é produzido por um produto que você não sabia, né? Que tinha tanto tipo de zumbi, né? Que é produzido por algum componente químico que causa uma reação ali e ele vira um zumbi. E tem o tecnológico que é um tipo de zumbi que você usa a tecnologia avançada para ele trazer de volta ele para a vida e fazer ele desempenhar alguma coisa. Então, a gente agora quer fazer um estudo aqui dos zumbis para saber se... Se eu coletar amostras de sangue dos meus zumbis e fizer algumas análises. Se há diferenças entre eles. Esse é o problema que eu vou criar aqui para a gente estudar um pouco do workflow. E eu vou falar como isso se liga com álgebra relacional. Então, eu tenho aqui o GBC, que é o Green Blood Cells, tá? Que é a contagem de células verdes que ele tem. Porque o sangue dos zumbis é verde. O Green Substance, né? Tem o Purple Blood Cells, que são as células purple, que são as células de defesa. E tem esse Stick Paste, né? Que também está ligado à parte do sangue dos zumbis. Então, esses quatro itens tem... Você conta eles e eles servem para você analisar o sangue dos zumbis, para saber se o zumbi está saudável, etc, etc, etc. A gente vai fazer essa análise agora no Orange, tá? Então, está aqui. A gente tem esse arquivo CSV, né? Que está disponível lá no... Naquele site que eu dei para vocês. E ele tem esses dados, né? Então, tem o nome, tem o tipo, né? Se é biológico, tecnológico, químico, se é homem ou se é mulher, altura, peso. E as contagens daqueles três índices de sangue que eu falei para vocês de cada zumbi, né? Então, a gente vai trabalhar com tabelas. Porque as tabelas, elas são muito usadas para os sistemas de análise de dados, para poder trabalhar com os dados. E isso traz a gente sempre para aquela história do modelo relacional que a gente vem estudando. E é por isso que eu escolhi esse vídeo para fazer um paralelo entre a parte de workflow e a parte de dados relacionais. Por quê? Porque os workflows, eles usam muito essa ideia de tabelas. E aí, eles expressam muitas operações na mesma linha que a gente expressou em álgebra relacional. Então, a gente vai começar com o arquivo CSV. Eu acho que eu já falei para vocês sobre o arquivo CSV, né? Vamos lá para o... Vamos lá para o... Aqui está... Eu acho que ele entrou um pouco em cima do texto, né? Não era para ficar em cima do texto aqui. Tá, então, é uma forma... O CSV é uma forma simples de representar uma tabela. Ela tem essa extensão CSV. E cada linha do texto representa uma linha da tabela. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui no data zombie, que é aquele endereço que eu falei. E eu vou aqui para o raw, que são os dados brutos. E aqui vocês vão pegar zombie survey. Então, se você olhar aqui o zombie survey, ele vai se parecer com uma tabela aqui, tá vendo? Que tem aqueles dados que eu falei para vocês, né? Se você clicar no raw, você vai ver como é que isso é representado na forma bruta, né? Você tem os dados separados... Cada linha é um... Aqui a primeira linha é o esquema. Cada linha aqui é um registro. E eles são separados por vírgula, né? Que é o que eu estou falando aqui. Às vezes pode ser por tab. Aí eles se chamam tab separated value ou outro separador. Sempre tem um número fixo de colunas. Ele tem o rótulo das colinas, que a gente chama de esquema. E os campos textuais podem ter aspas para delimitar eles, né? Então, está aqui um exemplo. Essa tabela que vocês estão vendo aqui, né? Ela pode ser entendida como esse... Como a separated value que você está vendo aqui, certo? O orange, ele tem uma forma de pegar essa tabela que está no formato CSV e trazer para dentro, né? E para isso você usa o CSV file import. Então, eu quero voltar para aquele negócio que a gente tinha feito no orange. Eu vou tirar esse cara daqui por enquanto. E eu vou deixar só esse CSV file import. Lembrando que eu peguei ele aqui do data, né? Eu posso dar um duplo clique nele aqui. E ele vai me dizer assim. Qual é o arquivo de dados que você quer abrir? Localmente, eu trouxe aqui aquele... Eu tenho aqui baixado aquele... Repositório do GitHub. E eu tenho aqui esse zombie survey aqui, certo? Eu vou abrir ele. Então, ele já vai me dar uma prévia. Está vendo? Ele já reconheceu que é um arquivo CSV. E já vai me dar uma prévia do conteúdo, né? Aqui em cima, se eu clicar com o botão direito, eu posso classificar as colunas como numérica, categórica ou... Por exemplo... Essa aqui eu coloquei como text, né? Então, esse text seria texto mesmo, né? Como o nome do zumbi. Essas que são biológico, masculino e feminino são chamadas categóricas. E as outras são numéricas, tá certo? Eu vou dar um ok. O que ele fez aqui? Ele leu o arquivo CSV. E ele está com esse arquivo CSV na memória. Legal. Então, esse é o primeiro recurso que o Orange tem. Depois, eu posso criar um workflow em que eu agora vou pegar esse arquivo CSV e eu vou ligar ele num outro componente. Que ele mostra a tabela, se eu quiser ver a tabela. E aí você vai começar a entender a lógica do workflow, certo? Então, aqui eu posso, inclusive, se vocês quiserem, né? Você pode clicar com o botão direito, dar um rename e colocar aqui. Por exemplo, zumbi survey. Por exemplo. E aí você vai saber que esse cara é o zumbi survey. Aí você pode dizer assim, tá bom. Eu tenho esse data table aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó. E esse cara é um cara que você pode jogar aqui e ligar com esse zumbi survey. O que ele vai fazer? Tá vendo que eu liguei? Essa conexão no workflow tá dizendo que ele vai pegar a tabela que tá aqui, o conjunto de dados e vai transferir pra esse outro cara aqui. Esse outro cara aqui, ele é especializado em mostrar o conteúdo da tabela. Tá? E é isso. Tá? Legal. É... Agora, a gente vai brincar um pouquinho de álgebra aqui no nosso sistema. Tá certo? E como é que a gente vai fazer essa brincadeira de álgebra? Bom. Pra... A gente estudou álgebra relacional no vídeo passado. Eu... Se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você veja esse vídeo. Né? E eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Em um vídeo anterior, eu tinha mostrado pra vocês o Relax. O Relax é esse... é um editor pra álgebra relacional. E como a gente vai agora fazer um paralelo entre o que a gente viu de workflow e álgebra relacional, eu vou retomar aqui o Relax. Tá certo? Então, eu vou trazer pra vocês aqui a tela do Relax nesse endereço. Tá? E a gente vai, então, pegar aquele mesmo conjunto de dados lá do zumbi e vai trazer aqui pro Relax pra fazer o paralelo. Pra fazer isso, a gente vai voltar lá naquele carinha lá. Na verdade, agora, a gente vai num outro endereço, que se chama lab2learn. Tá? É... E nesse lab2learn, a gente vai coletar, né? Os dados para o Relax. Pra facilitar a vida, eu coloquei aqui embaixo o endereço onde vocês vão encontrar esses dados do Relax. Tá certo? Então, aqui, olha. Eu vou entrar aqui no lab2learn. e tem em álgebra zumbi. E aqui eu tenho um arquivo txt, que tem, na verdade, a ideia é que você vai pegar esse cara, vai copiar. Tá? E você vai colar lá no Relax, pra o Relax montar a base pra você. Tá certo? Então, você vai pegar esse aqui, vai dar um copy. Aí você entra aqui no Relax, você vai entrar em Group Editor aqui. Tá? E aqui em Group Editor, você vai montar aqui, essa query, que é a query que vai representar a sua tabela de dados, né? Isso aqui tá no formato Relax, você pode assistir vídeos anteriores meus pra entender. Ele vai criar uma tabela do zumbi survey, que eu tô chamando de ZB, que vão ter os dados dos zumbis, que nem no outro, só que agora para o Relax, tá? Então, eu vou dar um preview aqui, ele vai me mostrar a tabela que ele montou a partir dos dados lá de cima. Aí eu posso colocar Use Group in Editor. O que ele vai fazer? Ele vai aparecer aqui à esquerda, o zumbi, e eu vou poder usar na álgebra relacional. Bom, agora eu quero começar a fazer um ensaio com vocês e começar a mostrar pra vocês que eu posso usar a álgebra. E vocês vão entender daqui a pouco por que na construção lá dos meus workflows, tá certo? Então, eu vou começar usando o que eu vou chamar as projeções, tá certo? O que eu quero fazer basicamente é o seguinte, eu vou falar o meu plano aqui. O meu plano básico é, eu tô querendo olhar os meus zumbis e me perguntar o seguinte, considerando o tipo do zumbi, eu quero ver se existe uma diferença entre a contagem daqueles dois conjuntos de glóbulos que a gente viu. Então, lembra desses glóbulos? Eu vou pegar o GBC e o GS. Eu quero ver se existe diferença na contagem do GBC e o GS dos tipos de zumbi, certo? Então, pra fazer essa análise, eu vou começar ensinando pra vocês a fazer uma projeção. Quer dizer o seguinte, eu vou cortar do meu conjunto de dados somente as colunas que eu vou usar para análise, tá? Então, se eu fosse fazer em álgebra, eu imaginaria o seguinte, imagina que eu tenho o meu... Eu vou desenhar aqui, ó, porque aqui eu tenho mais visualização, depois eu transfiro pra lá. Tá certo? Então, imagina que eu for fazer o seguinte, isso aqui é só um template, tá gente? Eu quero recortar três coisas. Eu quero recortar o tipo de zumbi, né? Porque eu preciso saber se ele é, qual é o tipo dele. Eu quero saber o GBC, que é aquela contagem de Green Blood Count, né? E o GC, é isso? É GBC, deixa eu conferir aqui, não, é GBC e GS, tá? Então, eu quero, por exemplo, fazer um recorte dessas três colunas, porque são três colunas que eu quero fazer uma análise, né? E eu tô expressando isso em álgebra. Eu tô fazendo uma projeção, na verdade, né? Aqui tá escrito só projeção, mas aqui vai ter projeção e seleção, é porque eu mostrei uma projeção por enquanto. Então, se eu escrever isso no Relax, eu escreveria assim, ó. Vou aumentar aqui, eu vou colocar uma projeção, né? Eu vou dizer que eu quero type, vocês estão vendo aqui à esquerda, você consegue ver o nome do que você tem, né? É, GBC e GS, tá? E eu vou colocar entre parênteses, e aí tá na álgebra, o que que eu quero, que é a minha tabela zombie, né? Se eu executar isso, o que que você vai ver aqui? Você vai ver, é, o tipo, o GBC e o GS. Agora, vamos ver qual é a utilidade que isso tem no nosso workflow, tá? Então, a gente já viu aqui que eu consigo olhar a tabela inteira, aqui, né? Só que agora, eu vou puxar aqui do Data, um carinha, que é o Select Column. Quem é o Select Column? O Select Column é o cara da projeção, tá? Ele vai fazer uma projeção. Então, na verdade, esse cara aqui, eu vou dar um delete, eu vou apagar, e eu vou colocar um cara no meio, aqui, certo? E esse cara aqui, eu vou colocar aqui no meio, eu vou dizer assim, olha, eu vou ligar esse cara aqui, e esse cara aqui, e esse Select Column é uma projeção, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Deixa eu tirar todo mundo aqui, né? Na verdade, ele já tava meio que preparado pra isso, mas tudo bem. Então, o que que ele faz? Ele tem aqui à esquerda todas as colunas, e eu vou jogar pra cá as que eu quero visualizar, certo? Então, na verdade, ele quer o GBC, né? Vem pra cá, porque é uma das que eu quero filtrar, tá certo? Tem o GS, você bota tudo em Features, tá certo? E você tem o Type. Essas são as três colunas que me interessam, certo? Aqui no meu modelo, tá? Você põe aqui em Features, eu não vou entrar em detalhes nessas outras, em outros vídeos você pode ver o que que é. Então, se você olhar a tabela final agora, você tá vendo que eu já não tenho mais todas as colunas, eu tenho apenas as colunas GBC, GS e Type, só. Eu filtrei essas três colunas. Agora eu vou criar um gráfico aqui, né? Então, eu mostrei a seção de gráficos, eu vou criar um gráfico aqui chamado Scatterplot. O Scatterplot é um tipo de gráfico que ele liga, né? Ele coloca nos eixos valores que você escolhe e vai plotando as coisas, né? Então, eu vou ligar, na verdade o Scatterplot vai ser uma visualização alternativa, né? Eu posso ver a tabela ou eu posso ver um gráfico. Então, eu vou colocar esse cara pra alimentar o Scatterplot. Se eu der um duplo clique aqui, ele meio que já vai pegar os dados que ele já tem, o GBC e o GS, e ele vai colocar aqui na horizontal. Eu tenho o GBC, na vertical ele colocou o GS, e aí os pontos que vocês estão vendo aí são... Cada ponto é um zumbi, é um indivíduo. E aí você tem o GBC e o GS. Aí vocês estão vendo que existe um crescimento. Mas a minha pergunta é se aqueles três tipos, biológico, químico e tecnológico, se mudam o GBC e o GS. Então, eu consigo aqui pedir pra ele colorir pelo tipo, né? Então, eu vou colocar pelo tipo. Aí vocês vão ver no Scatterplot que os tecnológicos, eles têm uma tendência muito maior de ter a contagem de GBC e GS maior. No meio tem os químicos e os biológicos estão aqui no fundo. Então, vamos imaginar agora que eu quero tirar das jogadas biológicas. Eu quero dar um zoom pra ver em mais detalhes essa separação entre químico e tecnológico. por exemplo, tá certo? Isso é uma possibilidade, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma seleção, né? Então, na álgebra, vocês se lembram da seleção? Vamos explorar isso aqui no... Vamos explorar isso aqui no relax, né? Então, eu quero imaginar o seguinte. Eu quero imaginar que eu só quero selecionar os zumbis que são químicos ou tecnológicos. Tá certo? Então, eu vou criar uma outra linha aqui, onde eu vou colocar uma seleção, né? Tá legal. E aí eu vou dizer assim, type, né? Type, não, minúscula. Igual a chemical, né? Certo? Porque ele é químico. Or type Igual a tecnológico. Vocês não ficam emocionados? Eu fico emocionado com isso. Aí você bota zumbi aqui. Então, eu vou selecionar isso aqui e eu vou mandar executar só a seleção. Tem alguma coisa que eu fiz errada aqui. Eu não sei se é essa aspa que eu acho que ele pede para ser simples. Ele não gosta de aspa dupla. Foi. Inclusive, eu esqueci de mostrar. Ele mostra aqui a árvore, que isso eu falei na aula de álgebra, né? Você tem o zb, que é o datasource. Ele filtrou e jogou só a seleção. Tá vendo? Então, agora aqui, ele só vai mostrar as tuplas que tem químico e que tem tecnológico. Certo? Bom. É claro que aí você vai dizer assim, André, mas eu quero fazer as duas coisas, né? Então, se eu fosse mostrar aqui no slide, né? De uma forma mais arrumada, né? Na forma como a gente faz em álgebra. Ia ficar exatamente assim, ó. Projeção, né? Zb, químico ou tecnológico. É desse jeito que ia ficar. Mas você vai dizer assim, André. Legal, mas tudo bem. Só que aqui no Orange, você até pode fazer isso. Certo? O problema é que, por exemplo, se eu puxar aqui a seleção, Select Rows é o cara que faz isso. Tudo bem? É, aí eu vou ligar o Survey aqui nele, né? Eu vou fazer o Select Rows. E aí, aqui eu posso colocar a minha condição. Tá vendo que legal? Eu posso colocar, por exemplo, Type is Chemical. Por exemplo, mais fácil assim, hein? Aqui, Type is Tecnológico. Tá certo? Então, ele vai aceitar um... Aqui, implicitamente, ele tá usando um ou. Tá, ele tá usando um ou implicitamente aqui. Então, o que ele vai fazer aqui? Se eu pegar o Data Table agora, se eu pedir pra ver a saída disso aqui... Tá. É... Ah, aí não. Eu achei que era um and, que era um ou, mas na verdade é um and que ele faz aqui. Tá certo? Deixa eu ver... Olha o variables... Não. Não. É, eu achava que era um ou, mas na verdade é um and. Bom, na verdade... É... É... Eu dei bobeira. Na verdade, eu... Tem duas formas de eu resolver isso sem ser um ou. Eu posso colocar Type is Not. Biológico. Né? Que aí é a mesma coisa, né? Vai filtrar... É... O químico e o tecnológico. Tá certo? Mas eu também poderia fazer o one-off. Que aí você escolhe o que você quer. Que aí é como se fosse o ou. Esse ou aquele ou aquele. É um pouco diferente, né? Então, se a gente tivesse bem preciso, teria que ser o one-off. Químico ou tecnológico. Que aqui sim funciona como um ou. Tá? Então, se você olhar aqui agora, ele vai mostrar todo mundo, mas só que é químico e tecnológico. Tá certo? Aí você diz... Legal, André. Você até fez a seleção aqui, né? Só que eu não quero só a seleção. Eu quero pegar a saída da minha seleção e jogar pra minha projeção, né? Então, na verdade, em termos de álgebra, o que eu tô querendo fazer? A gente aprendeu a fazer esse tipo de coisa na álgebra, né? Em termos de álgebra, o que a gente tá querendo fazer é aninhar, né? Então, uma das coisas que é interessante na álgebra e que a gente tem aqui no Workflow também, é a ideia de que ela é fechada. Eu vou trazer aqui o slide da álgebra que eu falo que ela é fechada, né? Então, ela é fechada em relação ao modelo relacional, álgebra relacional. Por que que a gente disse que ela é fechada? Porque, na verdade, o que acontece é que ela é... Uma operação de álgebra recebe uma entrada, porque é uma tabela e gera uma tabela. É sempre assim, né? E isso permite que a gente vá aninhando e compondo as coisas, tá certo? No Workflow, isso não é sempre assim, mas pelo menos nas tarefas de manipulação de dados, são assim, é sempre entra uma tabela, sai uma tabela. Então, vamos ver nos dois paradigmas aqui. Nesse paradigma aqui, como é que eu faço isso? Vocês já sabem como fazer isso, né? Na verdade, vocês vão ter que colocar uma coisa dentro da outra. Só que aí vocês perguntam qual dos dois, né? Aqui, no fundo, meio que tanto faz, porque ele vai filtrar o type que vai ser usado aqui. Então, você poderia usar qualquer um dos dois, né? Então, eu vou botar a projeção fora, tá? Certo? E a seleção dentro. Então, como é que isso funciona na álgebra? Vamos lá, vamos mandar ele executar aqui, né? Execute Selection. Então, ele vai funcionar assim, ele vai pegar a fonte zebra, né? É quase como se eu estivesse desenhando um workflow, né? É bonito isso. Ele vai fazer, jogar esse zebra pra cima, que vai filtrar somente químico e tecnológico, que vai jogar pra cima e que vai recortar tipo GBS, GS, certo? Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. E como é que eu faço a mesma coisa, né? Eu faço a mesma coisa colocando um depois do outro. Então, por exemplo, eu posso colocar o Select Roles aqui, né? A gente pode documentar aqui até, se vocês quiserem, né? Eu posso dar aqui, ó. Esse cara aqui, eu tô selecionando Type, Projeção, né? É uma projeção de Type. Vamos botar tudo em inglês, vai. É Type. GBC e GS. É isso que eu tô fazendo aqui, certo? Tô fazendo essa projeção. Eu vou puxar uma projeção dessa aqui de novo, tá? Vamos puxar essa projeção aqui. É, tá. Select Columns. Eu vou colocá-la aqui. E eu vou dar o nome aqui, né? Essa vai ser a projeção. Tá. Mas antes disso, eu quero ter essa seleção aqui, né? Isso aqui é uma seleção. Selection. Chemical or Technological, né? Essa é uma seleção. Deixa eu pegar um outro carinha aqui. Pera aí. Copiar esse texto. E aí eu vou pegar uma seleção e vou colocar aqui, né? Tá. Só que agora eu vou ter que configurar. Então, eu vou ter que ligar esse cara aqui. Liguei. E aí eu configuro a seleção, né? Eu posso dizer que, então, Type is one of Chemical Technological. Certo? Pronto. Então, aí eu vou pegar. E aí, note, é quase como se eu estivesse fazendo uma álgebra visualmente, né? Eu vou pegar a saída desse cara e conectar nesse aqui. É aquilo que na álgebra, olha, compare. Você vai ver que é a mesma coisa que eu fiz lá na álgebra, né? Que é a saída de um e para a entrada do outro. Tá certo? Aí, o que eu faço aqui? Eu vou pegar esse cara aqui agora e vou dizer, eu quero só GBC, GS e Type. Pronto. Aí, aqui na ponta, agora, eu posso colocar o nosso famoso Scatter Plot, né? Eu vou puxar aqui visualização e eu vou colocar o famoso Scatter Plot. E aí, o que você vai ver aqui agora? Tcharam! O HandeVool, né? Eu vou colocar para ele mostrar por Type aqui. Aí, você está vendo que agora eu recortei. Então, eu só estou mostrando químico e tecnológico, né? E o biológico não está saindo, tá? Mas, na verdade, aqui é só uma coisa ilustrativa, mas eu poderia fazer uma coisa mais sofisticada. Eu poderia perguntar como é que é a distribuição para aqueles que têm altura acima de tanto, por exemplo. Então, aqui, esse paralelo que eu fiz, né? E vocês conseguem, né? Eu acho que é uma visualização interessante vocês colocarem as duas coisas que eu apresentei lado a lado, né? Vocês conseguem ver que o que eu estou fazendo aqui no Workflow é praticamente, né? Na horizontal, assim, mostrando, mas é praticamente aquilo que a gente trabalhou aqui na Álgebra, né? Na Vertical. Então, a gente está basicamente fazendo a mesma coisa aqui no Relax, Só que aqui, você vai ver o resultado disso na Vertical, né? Você está vendo aqui, é quase assim, a Álgebra vai fazendo isso, né? Vai gerando um negócio e entregando para o outro. Então, é... Essa é o objetivo desse vídeo. Era mostrar esse paralelo. Bom... É... Desculpa. Esse é o meu nome, André, como eu já falei. Esse é o endereço do meu site, se você quiser mais informações, tá certo? E vídeos como esse. Então, tem outros vídeos que eu aprofundo. O Orange tem vídeos que eu falo da Álgebra e de Bancos de Dados, tá certo? E essa é a licença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.